E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Edu e hoje eu vou trazer pra vocês as notas do patch que basicamente essa semana vão girar em torno de mudanças no PVP do jogo alguns eventos e coisinhas adicionais, então bora pro vídeo Bom galera, então vamos falar aqui das notas do patch eu vou falar das notas do patch principal, teve também uma nota do patch secundária que no caso é essa aqui, alterações e basicamente o que veio nessas alterações aqui foram só correções nada demais, nada que impacte muito significativamente, nada no jogo foram apenas correções de bug e coisas do tipo então eu vou passar direto, não vi aqui nada significante pra estar comentando se tiver e eu não tiver visto, por favor deixe nos comentários Show? Então vamos começar aqui falando sobre as notas do patch principal Bom galera, então eu vou falar aqui do conteúdo principal então de cara que a gente tem a loja de pérolas por tempo limitado aí a gente tem um pacote que engloba tanto o mordomo quanto a empregada que ela vem de bônus, tá? Então pra quem precisa, essa é uma boa chance também vem um conjunto de trajes do perseguidor sombrio um novo mascote que é a marmota, no caso a marmota é essa daqui muito lindinha, tá? Também 20% de desconto em trajes que tem alguma função por exemplo lá do pescador, do deserto, trente e aquela de mergulho lá não sei se esse aqui é o do peixe ou é o do tubarão, tá? Então todos os trajes ali que tem alguma função a mais dentro do jogo além da função padrão dos trajes eles estão com promoção então é uma hora boa de se adquirir eles Show? Aqui agora a gente vai chegar nos eventos o primeiro evento aí é a recompensa de acesso básico ou seja, o famoso calendário, né? Então a gente tem o retorno e o reset do nosso calendário nada demais Também a gente tem a parte do calendário de novos jogadores e jogadores regressados, tá? Então pra quem voltou aí a jogar ou é um novo jogador você tem acesso a esse tipo de calendário Bom, o terceiro e último evento é o adquira sua caixa dourada de tesouro e funciona da seguinte forma do dia 23 de janeiro ao dia 30 de janeiro vocês ficando logado aí a partir dos 30 minutos de jogo vocês começam a receber algumas recompensas até 3 horas no jogo então ficando 3 horas logado vocês conseguem pegar todas as recompensas a principal recompensa obviamente é dos últimos minutos, né? a caixa de tesouro dourado é lacrada e o que é que pode vir nela, tá? Pode vir alguns acessórios amarelos como cito basilisco, brinco tungrede, anel, colar cecil coisas assim, anel do ogro, né? algumas caixas de arma dente de leão, secundária do Nover e também a famosa pedra cron e o fragmento afiado e duro que é o que mais vem e inclusive o selacanto show? então vocês já sabem aí o que é que vai vir já que tem a pedra cron na caixa a próxima mudança foi uma mudança mais voltada pro Battle Royale, né? foi ajustado os danos de todas as habilidades do Battle Royale aí então que é o campo sombrio foi aumentado o dano das habilidades menos usadas e diminuído o dano das habilidades mais usadas então foi meio que balanceado vamos dizer assim pra galera começar a usar todas as skills no Battle Royale então esse ajuste que eles falam aqui que pode não ser tão significativo porque o Battle Royale o que impacta mais é sua gear, né? então pode ser que não tenha um impacto tão brutal assim logo de cara jogando show? então agora a gente entra nos buffs e nerfs gigantescos das classes, tá? eu vou falar mais da minha obviamente que é o que eu tenho propriedade pra falar e eu vou dar só uma visão geral porque eu bati alguns PVPs hoje antes de fazer o vídeo obviamente pra dar uma noção e ter uma noção também se as classes estão melhores ou piores ou não mudou muita coisa show? então obviamente aqui não teve nada então vamos passar pro Guerreiro, tá? o feedback que eu recebi do Guerreiro é que ele tá um pouco melhor não é uma mudança tão gigantesca mas ele tá bem melhor agora na Mística foi um nerf eu não recebi muito feedback de Mística até porque eu não lutei muito contra a Mística mas basicamente aqui foi removido o efeito de evasão dela também foi alterado o efeito de restauração de HP então pra 200 de HP por movimento até 600 no turbilhão também foi removido uma guarda frontal na habilidade dragão ascendente então pelo que eu sei se eu não me engano esse dragão ascendente aqui ela usa como um engage então a Mística diminuiu um dos engages dela foi removido também o efeito de atordoamento ao acertar a guarda frontal em um golpe com a habilidade corpo extremo de forma geral a Mística tomou um nerf e perdeu um engage se eu não me engano ela tinha 4 agora ela tem 3 basicamente funciona dessa forma a Mística agora falando do Ninja e Kuno eu não lutei contra nenhum dos dois eu vi anteriormente era que é RIP e Kuno e o Ninja vai ficar um pouco mais difícil não sei até que ponto isso aqui foi impactado nem sei se essas habilidades aqui que estão aqui já impactam diretamente na Kuno mas creio que sim já viu o nef nos dois então Ninja e Kuno a Kuno tá mais afetada o Ninja tá um pouco menos Valkyria o que eu senti no PVP contra a Valkyria é que eu tô matando Valkyria finalmente mas ela recebeu um buff tá ela tá com um pouco mais de movimentação recebeu alguns buffs de dano e entre outras muitas coisas aqui que eu realmente não vou saber falar porque eu não tenho muita propriedade pra falar de Valkyria show nem das outras classes também mas eu falo de forma geral tá então me perdoem aí se eu errar alguma coisa das classes bom Domadora a Loli famosa agora tá batendo em geral antes era bulinada agora ela é a bulinadora do bagulho então ela vai bulinar geral show recebeu muitos buffs então eu não vou saber nem falar quais são os buffs aqui mas de forma geral a Tamer tá muito mais forte a domadora muito mais forte recebeu buffs de dano recebeu super arma agora será aplicado enquanto estiver usando o Heilang invocando o Heilang então teve muito buff aqui eu nem vou saber explicar porque eu não jogo com a classe bruxa e mago receberam correções o arqueiro também recebeu correção a maioria dos buffs barra correções que o arqueiro tá recebendo aqui tá ajudando muito ele no pvp tinha muito problemazinho mínimo no pvp que às vezes ele não tava encaixando o dano pelo pvp que eu bati hoje no pvp contra o arqueiro o arqueiro tá um pouco melhor tá encaixando mais o dano tá um pouco mais fácil de jogar com ele agora chega a minha classe o dano de pvp foi aumentado né que é a DK basicamente pelo que eu senti aumentou aí cerca de 10 a 15% no dano dela não obviamente eles não falam a porcentagem do dano mas pelo que eu senti ali no pvp cerca de 10% no máximo 15% ali do dano foi aumentado e realmente deu uma ajuda tá pelo que eu senti ali eu tô conseguindo finalizar algumas classes com um pouco mais de facilidade então de forma geral a DK tá um pouco melhor porém no Global Lab já tá prometido um nerf pelo menos na mobilidade dela então não sei velho não sei se os caras tão dando a mão e tirando com a outra tá então a gente tem que ficar um pouquinho alerta aí todo mundo que joga de DK Berserken não foi alterado muita coisa algumas correções ao utilizar a habilidade de Inforce Elástica o dano adicional de 1% máximo de MP não será mais aplicado então aí você que joga Berserken fica atento não sei se impacta muito mas tá aí também na Caçadora foi corrigida algumas coisas coisas mínimas bom agora falando uma coisa um pouco mais importante foi reduzido os 30% do HP de estátua do Garmoth do Encantamento que aparece com o chefe monstro Garmoth então o Garmoth ele tem muito problema em morrer porque a galera não foca muito nas estátuas não faz a mecânica direitinho a galera fica batendo no no dragão pensando que vai dar dano ao passo que você tem que destruir as estátuas dar dano nas estátuas e fazia muito tempo que o Garmoth não tava morrendo e eles reduziram o HP das estátuas aí pra ver se acelera um pouquinho e ele consegue morrer né tá osso 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 por último aqui a gente tem aí chance de obter os itens abaixo derrotando monstros de guilda do oceano diminuíram 60% basicamente isso aqui é um nerf no Cerrante e parece que é hippie mesmo o Cerrante vai ser bem nerfado então a galera que só quem gosta mesmo de Cerrante vai continuar fazendo já tinha recebido um nerf através do do payout né um nerf meio que indireto porém agora recebeu um nerf bem brutal diminuiu 60% a chance de obter os itens então vai impactar muito no dinheiro ali que você consegue se a galera do Cerrante aí quiser se pronunciar deixa aí nos comentários pra gente saber como que tá mais ou menos aí as condições do Cerrante então é importante o feedback de vocês bom galera o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado e aqui no finzinho eu queria aproveitar pra perguntar pra vocês se vocês queriam um vídeo sobre combos da DK cancel uma skill build nova eu vou mostrar pra vocês a skill build que eu tô usando alguns cancels que eu uso combos que eu uso coisas do tipo tá um pouco mais aprofundado ali da DK tentando atualizar o guia mesmo trazer algumas novidades obviamente não mudou tanta coisa em combo tá pra quem já joga aí já sabe um pouquinho mas eu acho que é bom trazer ali algumas novidades pra galera que tá iniciando então se você tem algum feedback a respeito disso se você quer saber um combo específico se você quer ajudar com um combo específico mostrar algum combo deixa aí nos comentários muito provavelmente eu adiciono no vídeo eu tô pensando em trazer ele esse fim de semana ainda então é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou já deixa seu like compartilha o vídeo se inscreve no canal ativa as notificações pra não perder nada e é isso valeu falou e até a próxima peace e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma